Bem-vindos seres da minha cabeça, vocês sabiam que antes de Miraculous trazer essa proposta de um grande hexágono amoroso bem confuso, nós já tivemos um pentágono amoroso? E ainda na cartoon? Total Drama, o desenho que sempre trouxe várias coisas e esse pentágono amoroso foi... Uma das piores coisas que já tiveram em Total Drama! Sabe o que é engraçado que eu rio? É que são 5 personagens e todos os 5 são personagens que foram estragadas por causa desses relacionamentos. Que é Gwen, Duncan, Kourtney, Trench e Scott. O Scott eu nunca gostei desde o começo, nem sei porque botaram ele aqui. Acho justo explicar pra quem não viveu essa época o que foi essa bagunça. Drama Total, a Ilha dos Desafios, a primeira temporada. Nessa temporada nós temos vários casais e um deles é meu favorito que se chama Kourtney e Duncan, um casal que não devia ter terminado até o final. Porém, como ele está aparecendo aqui e eu já falei que tem 5 personagens nesse pentágono, então vocês já devem entender que ele não vai durar, né? Esse casalzinho. Kourtney e Duncan namoraram durante 3 temporadas. Na verdade, eles começaram no meio da primeira temporada, né? A Ilha dos Desafios. Daí namoraram a temporada inteira do Luzes, Drama e Ação. E daí na terceira temporada eles ficaram até o meio da temporada e romperam no meio da temporada. O Duncan e a Kourtney são um casal que eu gosto de chamar de quem briga se ama debaixo da cama comendo banana, tá? Eles são um casal que começou por causa de briguinhas e terminou por causa de uma traição, né? Um dos dois foi galhudo, mas eu não vou contar agora porque a gente vai pular para os outros dois personagens que vão se encaixar nesse pentágono. Gwen e Trent. Um casal que demorou muito para acontecer. Ele foi acontecer no final da primeira temporada e eu já estava roendo as minhas unhas porque eu gostava muito dos dois juntos. Eu gostava muito do Trent e eu gostava muito da Gwen. E eles são um casal que, por mais que eles sejam bem diferentes da Kourtney e do Duncan, eles também têm esse negócio de os opostos se atraem. Só que não é tipo um Brutamontes e uma certinha, é uma Gótica toda excluída, que se exclui, né? E o Trent que é um cara que toca violão e é da galera e tudo mais. O casal deles foi formado de uma forma muito suave, assim, muito gostosinha de acompanhar. Teve até uma intriga lá com a Heather, que a Heather beijou o Trent, só que eu não vou botar ela aqui na lista porque ela só queria fazer uma intriga entre a Gwen e o Trent. Ah, eu também não vou botar o Cody porque o Cody não ficou com ninguém no final, só com a Sierra. Mas isso é outra coisa. Gwen e o Trent começaram a namorar no final da primeira temporada e terminaram antes do meio da segunda. Eu acho um absurdo. E eles terminaram por causa que, assim, uma forma escrota. Que os roteiristas pensaram assim, nossa, o Trent era um personagem tão legal na primeira temporada. Que tal a gente estragar ele, botar, fingir que ele é maluco e que ele... Olha, não, inventaram cada coisa pra estragar o Trent. O término dos dois foi a coisa mais escrota que eu vi em Total Drama. Foi a coisa mais escrota, foi forçado demais, forçado demais. Kourtney e Duncan eu até entendo. Agora, o Trent e a Gwen não tinham nenhum motivo. Não tinham nenhum motivo. Só porque a Gwen tava paranoica. Porque fizeram ela ficar paranoica. Gwen, Kourtney e Duncan. E por que, Triângulo Amoroso, vocês me perguntam? Porque simplesmente eles quiseram fazer que o Duncan e a Kourtney e a Gwen estavam se apaixonando. Só que isso foi um negócio que começou a acontecer na segunda temporada. Numa ceninha bem curta, onde eles fizeram um cair em cima do outro. E ficar se olhando muito tempo. Só que até aí tava tudo bem. Tipo, o Duncan e a Gwen eram pra ser melhores amigos. O que era pra ele ser desde o começo. Mas ok, né? Chegamos na terceira temporada. O Duncan sai no primeiro episódio. Porque ele não quer cantar. E ele desiste do programa, né? O que que acontece? Gwen começa a se apaixonar por ele durante a temporada. Ela vai dando vários sinais de que tá apaixonada. Ninguém percebe. Só se erra um pouquinho. E é isso. Daí o que que acontece? Duncan volta pro programa. Daí tá lá Gwen se confessando no confessionário. Blá, blá, blá. Eles fazem todas as temporadas. Chega o Duncan. Eles se olham e se beijam. Uma safadeza tremenda. O que? O que ódio? No fim, como o Kourtney é o último que sabe. A Kourtney é a última pessoa a saber dessa traição. E o que acontece? Ela termina com o Duncan. No que ela termina com o Duncan. O Duncan e a Gwen namoram. Eu não sei quando eles começam a namorar. Eu só sei que na quarta... Não. Na quinta temporada que eles aparecem, né? Que é o Sol Estrelas. E eles tão namorando. Não sei de onde. E a história ainda não acabou. Porque agora tem a quarta temporada. Na quarta temporada... Que é a temporada da Nova Ilha. A volta da ilha. Não lembro. É muita confusão. Nessas outras temporadas que foram esquecíveis. Nós temos um personagem que se chama Scott. Um escroto nojento que eliminou a minha Dawn. Olha, eu só me irrito com esse desenho. O Scott é um nojento escroto. Nojento, 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 nojento. E como ele é o vilão da quarta temporada... Da quarta temporada. Ele volta pra quinta, né? Porque é drama total. Só a estrela. Só tem os personagens mais top, top do top. E não tem o Owen. Eu não sei porquê. O Owen era tipo muito importante. Ah, e a Lexana. Pra mim tinha que ter o Owen e o Lexana. Ah, mudei de assunto já, ó. Maluco, ó. Como eu disse, nessa temporada... O Duncan e a Gwen já começam a namorar. E tá lá a Courtney e o Scott perdido. Mas não vou tocar neles agora. O assunto é Gwen e Duncan. Um casal que nunca combinou desde o começo. Daí eles começam a namorar nessa temporada. E a Gwen não suporta o Duncan. Ela percebe que ela só gostava dele como amigo. E ele fica chato nessa temporada. Ele fica tão insuportável. Essa temporada é tão arrastada de chata. Meu Deus do céu. E o Duncan toda hora. Ai, amorzinho. Amorzinho. E a Gwen... Ai, tá bom. Tá bom. E a Gwen queria se desculpar com a Courtney. Porque ela sabia que ela tava errada, né? Nossa, eu sou muito fofoqueiro. Contando a fofoca pra vocês. Quem tá vendo até agora é o que é fofoqueiro igual eu, hein? Duas coisas que eu fiquei muito feliz nessa temporada. A primeira é que Duncan e Gwen terminaram. Porque o Duncan tava insuportável. E a segunda é que na temporada inteira eles ficavam chamando a Gwen de vilã. Desde o começo. Ela tava no time dos vilões. Porque ela traiu... Ela foi talarica. E foi perfeito isso. Pra mim foi perfeito. Ela tava como vilão e ela sabia que ela tava errada. Agora a gente já pode tirar a Gwen e Duncan desse... Desse grande pentágono, né? Então agora vai virar só um casal mesmo. Porque de repente... Nossa, isso aqui foi escroto. Os roteiristas fizeram a Courtney tropeçar em cima do Scott e darem um selinho. No final dessa temporada os dois estão namorando. É só isso que acontece. Pra porra! E é isso, minha gente. Cês entenderam, né? Essa é a raiva que eu passo com esse desenho maravilhoso. E odioso. E maravilhoso. E se não, se esqueçam de se inscrever. Dá like a esses negócios de youtuber que eu sempre falo. Beijo. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Ush, credo. E aí, o próximo vídeo.